Vamos lá então, vamos ver mais umas notícias aqui de hoje, cara, que foram indicadas pelo Popo Cake, pelo Cássio, pelo iFood Gamer, pelo CJ Saltense, o Jean Pimenta e o Ferreira M32. Vamos dar uma olhada aqui nessas notícias, a primeira delas é Lula diz que Campos Neto mantém taxa de juros alta por teimosia e contribui para o atraso do Brasil. Vale lembrar que o Campos Neto hoje, ele é o presidente do Banco Central e quando eles vão fazer as votações lá para aumentar ou reduzir as taxas de juros, o voto dele é um dos oito votos, se eu não me engano, oito ou nove, tem várias pessoas que votam para subir ou para descer a taxa de juros. Vale lembrar que a gente não pode também descer a taxa de juros artificialmente para tentar aquecer a economia de uma maneira artificial porque baixar a taxa de juros vai gerar inflação e quando gera inflação, para combater a inflação, precisa-se aumentar a taxa de juros. Então, tipo assim, a economia, o Lula, ele tem esse grande problema, né, que ele tem essa visão de que ele pode controlar a economia, né, basta a gente reduzir a taxa de juros que vai aquecer o comércio dentro do Brasil. E no primeiro momento, sim, no primeiro momento, ó pessoal, se baixarem os juros, por exemplo, a gente tem uma inflação de 10% ao ano, se baixar os juros para 3% aí, cara, eu vou pegar um milhão de reais instantaneamente no banco, tá ligado? E aí o que acontece? O grande problema é que vai ter gente utilizando esse crédito barato para alavancar a dívida e, cara, quem vai fazer isso vai ser umas pessoas mais ricas. Então, na verdade, o que o Lula está falando aqui é um texto muito bonito para o pobre, tá ligado? A primeira impressão que o pobre tem é, eu gostaria que os juros fossem menor. Com certeza absoluta, cara, eu sou a favor do juros ser o mais baixo possível, só que ele precisa ser o mais baixo possível dentro de uma economia que está saudável. E não numa economia que não está saudável como a do Brasil, tá ligado? Então, tipo assim, eu já falei para vocês, já cantei essa pedra, o Campos Neto, ele sai da presidência do Banco Central dia 31 de dezembro desse ano e dia 1º ou dia 2 de janeiro de 2025 vai começar ali, o Lula vai botar ali uma pessoa, obviamente, um esquerdista que não entende porra nenhuma de economia, óbvio, porque é esquerdista e, cara, ele vai começar. Não, ah, pessoal, baixamos a taxa de juros. Mas, eu não vou mentir para vocês, galera, eu não vou mentir para vocês. Baixou a taxa de juros, irmão? Eu vou pegar a quantidade de dinheiro possível, o máximo de dinheiro possível, vou comprar tudo em Bitcoin, vou ficar me alavancando em Bitcoin. Me desculpa, me desculpa, porque se o Banco Central está imprimindo dinheiro lá para emprestar 3% de juros e o Bitcoin está valorizando 10 a cada 12 meses, chutando baixo, você acha que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar dinheiro lá, vou me alavancar em Bitcoin, vou vendendo alguma coisa de Bitcoin, vou pagando a taxa de juros, vou pegando mais dinheiro, vou jogar... E tu acha que se eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau, sei disso. Eu sou um idiota e sei disso. Você acha que não vai ter pessoas que sabem um pouquinho mais que eu, que vão fazer coisas muito mais interessantes do que isso? Anota aí, tá? E aí nós temos aqui, consumidores brasileiros gastaram 6.4 milhões em encomendas internacionais em 2023, o governo zerou imposto abaixo de envio de 50 dólares. Cara, isso aqui já é fake news de cara, né? Tipo assim, o governo nunca zerou o imposto para envios de 50 dólares, tá? Na verdade, o governo acabou taxando ICMS de compras abaixo de 50 dólares, que antes a gente não pagava, tá? O governo não zerou os impostos porque nunca teve impostos de importação de coisas até 50 dólares, então isso aqui já é uma fake news, né? Já poderia ser uma fake news. E os consumidores só gastaram 6.4 bilhões, cara. Porque o seguinte, antes essas compras passavam sem pagar impostos e agora as compras estão pagando impostos automaticamente. Então o governo, na verdade, está falando que teve um recorde de arrecadação sobre as compras das pessoas. Porque antes, boa parte dessas compras passavam direto. Elas não eram fiscalizadas e hoje o imposto já é pago fora do Brasil. Então aumentou a arrecadação e eles estão falando que os brasileiros estão batendo recordes nas compras. Não, estão batendo recordes em pagar impostos para o governo. STF decide que não gestantes em união homoafetiva têm direito à licença maternidade. Então vocês podem comentar o que vocês quiserem. Eu não vou comentar o que eu gostaria de estar comentando sobre esse assunto. Acabou de chegar a notícia que em El Salvador tirou a taxa de renda de 30% para 0% para dinheiro transferido de maneira internacional em investimentos. Então se você quiser levar dinheiro hoje para El Salvador, você vai pagar 0% de imposto. Isso aqui é uma maneira de atrair investimentos para o país. Tentem tirar o seu dinheiro que você já tem hoje declarado dentro do Brasil e levar para fora para vocês verem a burocracia que é. Ou tentem trazer algum dinheiro de fora do Brasil para dentro do Brasil para vocês verem a burocracia que é. Eu sou youtuber, eu sei como é trazer dinheiro de fora do Brasil para dentro do Brasil. Você tem que deixar um pedacinho ali para o governo. Um pedacinho ali para o governo. Isso aqui vai trazer muito dinheiro lá para El Salvador com certeza absoluta. E no Brasil a gente tem entrave para trazer, entrave para levar, entrave para gastar, entrave para tudo. Nós temos aqui, Polícia Federal investiga desvio de 10 milhões destinados à educação no Rio Grande do Sul. 10 milhões não é nada, mas vamos ver o que vai acontecer aqui com essa investigação. Tá lá as notinhas, tá lá as notinhas. Atenção, Câmara aprova 35% de etanol na gasolina e 20% de biodiesel no diesel, né? Isso aqui é interessante porque de uma forma indireta o governo acabou de tirar o carro do pobre da rua, tá? Não vai ter mais carro com 20 anos de uso, até porque um carro com 20 anos de uso, ele não vai mais andar. De tanta porqueira que vai ter na gasolina, de tanta porqueira que vai ter no diesel, não vai mais existir carros velhos, tá? Vai existir apenas carros mais novos, porque carros que tem mais de 10 ou 15 ou 20 anos não vão mais conseguir andar graças a isso, tá? A colocar mais lixo na nossa gasolina, tá? Então nós temos aqui, mais da metade da população da Venezuela vive na miséria, indica isso tudo. Eu acho que é um pouco mais da metade, tá? Se bem que 90% é mais da metade, né, cara? 90% é mais da metade, né? Mas vamos embora. Preços dos alimentos já sobem quase o dobro da inflação deste ano, tá? E isso aqui é interessante, a gente vê porque tem a inflação agora do começo do ano, que foi, se não me engano, 0,78. É um nível de inflação... Galera, vocês têm noção do que é 0,78% de inflação agora em janeiro? Vocês não têm noção, né? E os alimentos foram para 2, alguma coisa por cento, tá? Os alimentos geralmente são a coisa que a gente mais sente diretamente a inflação, porque todo mundo tem que comer e tem que comer todos os dias, tá? E vai piorar, infelizmente, porque ano passado a gente teve ali um recorde de pedidos de falência em janeiro e agora a gente teve um recorde novamente em janeiro desse ano que aumentou 535% o pedido de falências de empresas que trabalham com agro ou com plantações ou com a parte agrícola dentro do Brasil, tá? Então a gente está sentindo drasticamente pequenas empresas. Eu já contei, eu fiz... Tem um corte meu que eu fiz falando sobre a crise da carne dentro do Brasil, que é muito interessante. E, cara, assim como aquele meu parente que eu comentei para vocês, que está vendendo gado com prejuízo, tá? Tem muitas outras pessoas que estão fazendo exatamente a mesma coisa. Basta vocês procurarem no Reddit. Esses dias eu vi ali um vídeo que o pessoal marcou no Discord de um cara vendendo a fazenda dele. Ele estava vendendo, estava parando os caminhões, estava levando os bois embora e eles estavam vendendo a fazenda porque eles não tinham mais como manter a fazenda, tá? E você sabe por que isso acontece, galera? Porque eu estava olhando um vídeo... O que foi que eu olhei o vídeo? Eu não lembro se foi do Paulo Cogos, mas eu estava olhando um vídeo assim por que o governo gosta de criar grandes monopólios, né? Por que hoje tem, por exemplo, a Positivo no Brasil? Por que hoje tem a Magazine Luiza? Por que hoje tem as americanas? Por que o governo é amigo dessas empresas? E por que essas empresas acabam ajudando o governo e estimulando? Não, isso aí, vamos fazer o L, é isso aí. Porque num estado socialista como é o do Brasil hoje, é muito mais fácil você controlar poucas empresas, poucas empresas que são super gigantes e tem praticamente o monopólio daquela atuação financeira, né? Do que tu ter que controlar dezenas ou até centenas de milhares de pequenas empresas, tá? Então eles criam leis, eles criam regulamentações que fazem com que as empresas pequenas fechem, porque é muito mais fácil, se somente a JBS exportar carne pra fora do Brasil, é muito mais fácil eu botar lá os meus cupinchas e eu negociar diretamente com a JBS do que ter que negociar com dezenas, centenas ou milhares de pequenos produtores. E isso em todos os segmentos, né? Então todo governo socialista, eles fazem isso, eles não estimulam o livre mercado, eles estimulam pra que os grandes cresçam cada vez mais, os pequenos vão sumindo e aí eles podem controlar muito mais fácil ali meia dúzia de empresas, 10, 20, 30 empresas é mais fácil de controlar do que controlar dezenas ou centenas de milhares de pequenos produtores, tá? Obviamente isso acaba não funcionando no ponto final, porque isso vai gerar muita pobreza, vai gerar muita insatisfação da população como um todo, mas o pessoal votou num ex-presidiário de nove dedos, cara. Quem sou eu pra dar a minha opinião sobre isso, o que é bom ou o que é ruim para o povo? Eu que prego a liberdade, não, a liberdade não é bom, sabe? Liberdade é escravidão. Grande abraço a todos, vou indo nessa, valeu e tchau, tchau.